Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutaco e hoje vou passar um lindo vídeo do nosso amado irmão Vital Froze que falará para aqueles que não sentiram nada e que não enxergaram nada de mudança neste tempo atual do grande evento que nós estamos vivenciando e falará também sobre a data limite. Mas antes eu quero dizer para vocês, amados irmãos, quero parabenizar a todos vocês pois estamos aqui agora neste momento estamos fortes, estamos cada vez mais dentro do amor incondicional praticando o amor incondicional cada vez mais evoluindo nossas consciências nossas práticas de atos e gestos estamos tendo mais controle em nossos pensamentos em nossas atitudes e nós estamos entendendo cada vez mais tudo o que está acontecendo conosco e com o nosso planeta estamos tendo sensações e vivenciando também novas descobertas inclusive em outros mundos em mundos extrafísicos estamos tendo revelações revelações, revelações em sonhos lúcidos revelações em nossas vidas e para aquele que está seguindo o fluxo aquele que está justamente em paz dentro do seu coração está sentindo também e recebendo todas as recompensas divinas sim, em suas vidas e quem está seguindo o fluxo quem está realmente equilibrado se mantendo forte está notando que oportunidades estão aparecendo diversas em suas vidas e aqueles que estão tendo dificuldades também estão tendo recompensas porque toda dificuldade também é uma aprovação um desafio justamente para excluirmos aqueles requícios resquícios de energias antigas que não servem mais para o novo mundo que nós estamos adentrando e que nós estamos sentindo já de antemão estas sensações de um plano superior nós estamos com a consciência em quinta dimensão sexta ou acima e estamos vivendo aqui ainda com nossa roupagem física no corpo de 3D então nós estamos vivendo entre mundos então quando nós nos equilibramos nós atingimos através da nossa consciência mais elevada o fluxo para que fazer com que os mundos se conspirem se conspirem as nossas representações nossas outras facetas conspirem-se para nos ajudar na nossa realidade aqui e automaticamente que a nossa fonte central da consciência mais elevada nosso eu superior distribui estas ondas de energia inclusive nós estando nesse fluxo dessas ondas de energia é quando nós conseguimos todas as recompensas divinas tanto materiais tanto para o mundo 3D quanto também para os mundos espirituais os mundos do Criador entendam amados irmãos o momento que estamos passando é muito importante são muitas mensagens que eu passo a vocês nossos irmãos galácticos celestes dos nossos irmãos aqui em vida em 3D como nosso amado Vital Froze entre outros que estão dizendo para você você o seguinte estamos em um momento cíclico em nosso sistema solar em nosso planeta em nossa civilização tudo está acontecendo nada é à toa amados irmãos chegamos ao marco da data limite mas não quer dizer que não tenhamos que continuar o trabalho na verdade é agora que nós começaremos a trabalhar justamente para fortalecer a luz nesse planeta e vencemos a vitória que já está ganha mas escolhemos a linha do tempo necessária para essa vitória então amados irmãos é agora é a hora de trabalhar ainda mais é agora é a hora de aplicar tudo o que você aprendeu até agora aplicar justamente o que você aprendeu nos bons atos nos bons costumes nos bons pensamentos nas boas atitudes em geral tanto aqui neste mundo físico quanto a ligação que nós temos com o mundo superior muitas revelações no planeta terra diante de nossa civilização irão se revelar irão se apresentar diante de nós das mais tocantes das mais árduas as melhores onde iremos comemorar porque a verdade está chegando a cavalo e vai tomar conta de todo desse planeta então chegou a hora amados irmãos de nós continuarmos trabalhando ainda com mais ênfase agora aplicando tudo que nós aprendemos para poder ajudar o próximo concluímos a primeira fase agora vamos para a segunda porque há muito por vir então se nós chegamos até aqui porque fomos preparados para estar com a consciência no nível que nós estamos através do amor incondicional e através das altas frequências de pensamentos e de ser simplesmente agora chegou a hora de imperarmos a luz nesse planeta então prestem atenção porque os momentos vindouros serão cada vez mais chocantes para toda essa civilização e é por isso que nós estando centrado em nossos corações iremos justamente emanar o que o nosso próximo precisa as formas pensamentos do bem do amor e com isso acalantar os corações de todos chegou a hora amados então promovam o amor grandes trabalhadores da luz muitas bênçãos a todos fiquem com a mensagem de Vital Froze que é muito bela muito importante vejam até o final muitas bênçãos até a próxima você que é seguidor do canal Plutarco ou está chegando agora não deixe de se inscrever no meu outro canal Carlos Bispo que eu coloco vídeos exclusivos para vocês o link estará no primeiro comentário fixado deste vídeo e se você gosta do canal Plutarco não esqueça de deixar seu like ajude o canal compartilhe o vídeo e se inscreva também para novas informações sejam sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo comece deixando seu like vamos direto para a mensagem você não vê mudanças então ouça com atenção este texto amados eu vos conheço muito bem e por isso este texto não é dirigido a nenhum de vocês mas leiam assim mesmo para poder entender ao menos os demais que vivem em vossa volta temos notado que a porcentagem de pessoas que ainda estão à espera de um milagre é muito grande é fácil de perceber que ainda quem viu uma informação referente à transição planetária hoje e já nos próximos dias espera que tudo esteja mudado como não é assim que funciona essas pessoas ficam frustradas quando alguém espera que os outros mudem o mundo para que ele possa usufruir dos benesses dessas mudanças não há outra resposta que a frustração as mudanças estão ocorrendo e são visíveis mas apenas para aqueles que as estão experienciando as mudanças acontecem naturalmente numa época de transição planetária tudo vai mudar independente de uns e outros fazer ou não as suas mudanças individuais e aqui está a chave de tudo quem está vendo as mudanças obviamente que só vai percebê-las aqueles que fizerem as suas mudanças internas aqueles que compreenderem o mecanismo de uma transição e aqueles que sabem que tudo tem o seu tempo nada vai acontecer de um dia para outro como um passe de mágica o grande mestre crístico Jesus nos disse que em breve chegaria o final de um tempo e o início de uma nova era e olha que isso foi há dois mil anos enfim estamos dentro desta transição tanto esperada embora tudo seja muito rápido na medida do tempo infinito dentro do nosso tempo linear são necessários alguns séculos as informações recebidas através dos amparadores angelicais dizem que a transição deve durar em média três séculos então pelo que me é facultado saber esse período iniciou na metade do século 18 mais ou menos por volta de 1740 a 1750 um grupo de espíritos fez um projeto coletivo para encarnar na terra e trazer o consolador prometido pelo próprio Cristo o consolador é a denominação do espiritismo Allan Kardec e outros milhares de espíritos encarnaram no início dos anos 1800 para executar essa missão codificar o espiritismo para que neles encarnados encontrassem o lenitivo da alma para que nele encontrassem a esperança de que a vida não é em vão e muito menos finita e foi o espiritismo que abriu as portas para a transição planetária sem o entendimento de que o espírito é imortal como é que a humanidade iria passar de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração na próxima fase da terra todos os encarnados que a herdarão terão a consciência clara de que são espíritos imortais e que há uma infinidade de urbes habitados por outros espíritos todos nossos irmãos e que o trânsito entre tais mundos é possível e muito comum tudo depende das vibrações de cada consciência pois é essa vibração que dá e libera o passaporte para as emigrações entre os diferentes mundos mas foi neste último século após o término da segunda guerra mundial que as coisas realmente começaram a se definir neste planeta inclusive a reunião do conselho da confederação galáctica que o determinou a data limite em 20 de julho de 2019 hoje como um determinador do futuro do nosso planeta estamos de fato nos momentos derradeiros para que tudo se ajuste aos novos tempos propagados pelo próprio Jesus a data limite foi apenas uma condição moratória para que a humanidade respeitasse os termos de não belicosidade o não cumprimento desses termos acarretariam na grande possibilidade de destruição da terra de forma definitiva ou em uma hipótese muito menos dramática um atraso de milhares de anos para que pudéssemos ter outra oportunidade de ascensão ainda teremos mais alguns anos ou algumas décadas para que tudo esteja consumado como um planeta de regeneração e livre das expiações e provas os espíritos que não querem ser regenerados já não estão mais encarnado aqui há algum tempo os remanescentes estão sendo levados para outros orbes enfim a limpeza e purificação da terra está a todo vapor mas retero aqui mais uma vez não espere que os outros façam a tua parte não queira ver as mudanças com os olhos físicos pois só se pode vê-las com os olhos da alma e aqui está a chave mais uma vez só está vendo de fato as mudanças aquele que está fazendo a sua própria mudança não espere a mudança faça acontecer a mudança ou vai ficar esperando eternamente aquilo que um vê não é necessariamente o que o outro está vendo não há como discutir diferentes pontos de vista quando isso envolve um nível de consciência diferente entre todos mas pelo menos que possamos dar crédito aquilo que o outro vê e que nós ainda não estamos conseguindo ver é maravilhoso quando podemos ouvir os mostradores do caminho eu sou vital frozi e minha missão é o esclarecimento namastê se gostou do vídeo deixe seu like e compartilhe muitas bençãos e até a próxima vitória da luz que tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri